Ninguém nasce empresário, eu não nasci empresário, eu sou empresário há 25 anos, mas eu não nasci empresário. Como que eu aumentei o meu nível de confiança como empresário? Falta de confiança tem a ver com falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você sabe exatamente o que fazer, porque logicamente que a sua confiança aumenta porque você vai fazendo e vai vendo se você está acertando ou não. Mas não grandes tarefas, as pequenas tarefas. Se você não sabe fazer um bolo e você tem falta de confiança de como fazer um bolo, se você tiver a receita do bolo e aí você vai lá e compra os ingredientes, os ingredientes estão certos, você sabe exatamente o passo a passo para fazer o bolo, é tudo explicado. É lógico que a sua confiança aumenta, com a empresa é a mesma coisa. Então como é que você aumenta o nível de confiança, você como empresário, com relação a tocar um negócio, uma empresa, aumentando o nível de conhecimento? Ninguém nasce empresário, eu não nasci empresário, eu sou empresário há 25 anos, mas eu não nasci empresário. Como que eu aumentei o meu nível de confiança como empresário? Lendo, conhecimento, esses livros não estão aqui à toa, isso aqui não é fundo do Zoom. Esses livros não estão à toa aqui. Nível de conhecimento aumenta o nível de confiança. Então o que você tem que estudar para ser empresário? Basicamente, mentalidade, vendas, finanças, gestão de pessoas. Se você conseguir estudar bem esses quatro pilares, você vai aumentar muito o teu nível de confiança e ler biografia de grandes empresários para saber como que eles fizeram para serem grandes. Então tem aí muitos blogs, muitos livros que contam essas histórias. É assim que você aumenta o nível de confiança. Então segue os conteúdos que eu dou aqui no YouTube, no Instagram e podcast também e você vai aumentar bastante o teu nível de confiança. Depois me conta se você ficou mais confiante ou não.